Oi gente eu sou o Daniel Menezes e hoje eu vou fazer aqui uma atualização de algumas coisas que eu mudei aqui com os bichinhos nos alojamentos, nas alimentações, nos cuidados, então tem muita novidade agora vamos começar mais um vídeo aqui no canal Daniel Menezes a primeira novidade que eu quero mostrar é uma mudança aqui que eu fiz no alojamento do Tum Tum e do Bob eu aproveitei para fazer essa mudança na gaiola quando eu fui limpar ela ontem e estava bem sujo porque eles derrubaram o banheirinho, ele literalmente despencou de cima da gaiola lá para baixo e fez a maior sujeira eles vivem em uma gaiola e eu queria estimular esse instinto natural que os ratos tem de cavar eles gostam de ficar embaixo de coisas, na natureza eles cavam na terra, na grama e como eles não podem viver em aquário por conta da amônia que tem muito concentrada no xixi deles eu acabei fazendo uma adaptação aqui na gaiola mesmo então eu coloquei papel higiênico como forração, é um papel higiênico neutro que não dá alergia e eles ficam cavando, fazendo ninho, isso é um ótimo enriquecimento ambiental aqui eu coloquei um paninho que é só para ele não ficar caindo muito para fora e ficar mais escurinho também nesse ambiente esse espaço aqui embaixo eu deixei com bastante papel, pus o tubinho porque eles adoram ficar cavando, eles levaram para cima também e eu fui picando tudo, foram dois rolinhos de papel higiênico então haja a mão para picar isso tudo aí Música 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 Então é isso que tem de novidade aqui na gaiola do Tum Tum e do Bob para o meu periquito australiano Tico, o que tem de novidade é essa pedrinha de cálcio aí do canto eu comprei para ele para fortalecer mais o bico, passar cálcio, mais vitaminas também e é uma diversão também para eles né um enriquecimento ambiental, eles adoram ficar picando como eu coloquei ontem eu ainda não vi ele picar mas eu tenho certeza que ele vai gostar bastante Música Música para o Nemo que é meu peixe beta eu fiz umas mudanças aqui no aquário dele para ficar um pouco diferente e eu achei que ficou bem legal basicamente o que eu fiz no aquário foi mudar algumas coisas de lugar principalmente o cascalho né, esse substrato que vocês estão vendo aí embaixo ele é um cascalho de rio natural eu resolvi fazer algumas irregularidades como vocês podem ver tem partes mais altas, as partes mais baixas então para imitar realmente o habitat natural, as lagoas onde os peixes betas costumam viver na natureza é, eu estava deixando ele bem retinho e eu achei que assim ficou bem legal coloquei umas pedrinhas espalhadas que já são do aquário tem uma plantinha artificial, resolvi passar para o canto e até ficou mais espaçoso e eu também subi um pouco o nível da água do aquário Música Essa é a Lilica, nossa porquinha da Índia e eu vou mostrar algumas novidades que tem para ela primeiramente o novo alojamento da Lilica esse daqui é um cercado de madeira com tela aramada a Lilica estava em um lugarzinho um pouco menor e aqui tem um espaço muito bacana para ela dá para ela correr bastante, dá para ver que ela está feliz porque porquinha da Índia quando está feliz eles demonstram dando uns pulinhos assim é muito fofo, eles ficam pulando para mostrar que eles estão felizes mesmo ele tem rodinhas para facilitar a limpeza então é só arrastar, varrer, fica um lugar higiênico esse banheirinho é feito com barro então ela gosta bastante de ficar porque o barro ele fica sempre fresco, no calor ou no frio então ela está gostando bastante de ficar aí por conta dessa temperatura mais baixa que ele tem e além da ração estrusada, a Lilica está consumindo também esse mix que é para coelhos e porquinhos da Índia da marca Reino das Aves que inclusive é uma marca que eu admiro muito faz produtos de ótima qualidade para animais Música Música E é claro né, vocês me conhecem, vocês sabem que eu não ia ficar sem mostrar a Luna aqui nesse vídeo é a primeira vez que ela está aparecendo aqui no canal esse ano a Luna está muito bem, graças a Deus, como vocês podem ver e o que mudou para ela não foi muito é que eu queria mais mostrar ela nesse vídeo mesmo e a gente mudou um pouco a rotina de banhos da Luna a Luna estava tomando banho a cada 15 dias mas ainda assim eu acho que era muito para ela então agora ela está tomando banho uma vez por mês e usando um shampoo mais neutro porque quando toma muito banho o pelo acaba pegando até mais óleo e o cheiro fica mais forte então tem que maneirar um pouquinho Música É isso, obrigado por ter assistido tchau e até o próximo vídeo Música Música